Quase nove meses após deixar a presidência da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro é a figura mais comentada na política nacional e não seria para menos. Há uma sucessão de fatos que cercam o ex-presidente neste momento. Após tornar-se inelegível pelos próximos oito anos em uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral no mês de julho, nesse mês de agosto as atenções voltam-se aos fatos de possíveis denúncias envolvendo venda de joias e de presentes de outras autoridades internacionais ao então presidente e a venda e o destino desses valores. Esses movimentos envolvem especialmente o ex-ajudante de ordem Mauro Cid, mas também esta semana as novas revelações envolvendo o hacker e que Bolsonaro teria pedido para possivelmente tentar fraudar as urnas eletrônicas ou mostrar se seria possível fazer tal ato. Apesar de o hacker estar preso e essas denúncias ainda não serem acompanhadas de provas, acaba sendo um elemento a mais nesta novela ou nesta trama que envolve o ex-presidente. A expectativa é de que o desfecho aconteça nas próximas semanas, de acordo com essas investigações. Então o dinamismo da política mostra que está bem difícil o que vai acontecer, principalmente no momento em que há uma disputa pelo espólio do ex-presidente que perdeu a eleição, é verdade, no ano passado, porém por uma margem muito pequena para o atual presidente Lula. Música Música Música